Jogando pra tu me observar Quebrando pra você me filmar Por cima deslizando devagar Segura, abroxando ou não espirrar Rebolando por cima, bandida Preparando pra quicar, sou ninja Vou ebolando por cima, bandida Preparando pra quicar, sou ninja E já estamos aqui com a nossa Belaia, Belaia, bem-vinda ao CC Bem-vinda aqui a este espaço que tu aliás já conheces tão bem Sim, já Porque gravaste aqui o teu vídeo do ninja Eu já fiz aqui várias coisas O ninja não fiz aqui, mas já dei aqui também outras entrevistas E eu acho que é um símbolo do barranho Sentes-te bem aqui? Sim, eu acho que muita gente conhece e muita coisa que tem a ver com arte Acontece aqui, por isso eu acho que fazia todo o sentido trazer-vos aqui E obrigada, obrigada também pelo convite Olha, ninja já está disponível desde o dia 18 em todas as plataformas digitais Quero-te perguntar, tu dizes que não adoras escrever música com conteúdo, não é? As pessoas não têm que pensar, só têm que ouvir a tua música Sim, sim Mas de onde é que vem a inspiração e qual é que é a principal mensagem que passas com este tema? Além dessa, claro Olha, é assim, esta música veio diretamente mesmo do Brasil Foi produzida pelo UAU E ele juntou-se com o MC2JOE e criaram esta música e enviaram-me Eu gostei logo desta música, achei que fazia todo o sentido E ainda por cima, um ninja adapta-se a tudo E, pá, é aquele tipo de pessoa Tu és um bocado ninja também Sim, sim, é aquele tipo de pessoa que esgueira-se Sabes o que é que é esgueirar? Esgueirar é uma palavra do caraço Eu gosto Esgueira-se, anda aí tipo Faz tudo, mas não faz nada E ninguém o vê É verdade É bem rápido E, pá, eu acho que esta música se identifica muito comigo Porque é muito dançável E eu gosto de fazer músicas para as pessoas dançarem E não é que eu não goste de músicas com muito conteúdo Mas o que eu gosto de entregar às pessoas É elas nem sequer pensarem no que estão a fazer A não ser mexer o corpo E especial uma parte, não é? E especial o rabo Pois Mas é isso que eu quero Que as pessoas ouçam a minha música Pá, e dançam E não pensem na letra Só pensem tipo sentar, sentar Sentar, tá, 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 tá E elas vão lá e... E tá, 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 tá Olha, e por falar em tá, tá, tá Tu já cantaste a música em concerto no Shira Soundfest Sim Logo no dia a seguir a sair Logo no dia a seguir A malta já sabia de cor? Como é que foi a reação? Sim, eu perguntei Então, quem é que já ouviu o meu novo single Ninja? Pá, e algumas pessoas levantaram a mão E eu fiquei, até fiquei tipo impressionada Mas ensinei a música E todos cantaram E correu super bem Portanto, foi... Está a ser um sucesso no curso, não é? Sim, 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 sim O pessoal manda-me vídeos Manda-me também vídeos no carro A cantar a música e isso é sempre fixe E a sentar, tá, 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 tá Sabe-se lá onde, não é? Isso também não me interessa Exato Isso é uma coisa que tem a ver com eles Não mandem esses vídeos à Abelaya se faz favor E se eles é que sabem Os nossos telespectadores de vez em quando Estou a brincar Olha, Abelaya Tivemos quase um ano sem ti Sim Tu vais para o estúdio porque Tu sentes que agora é a hora de criar Tipo, eu agora tenho que fazer coisas novas Porque já estou há um ano Fora do mercado, entre aspas Ou tu vais porque É agora que tens inspiração? Olha, eu por norma tenho inspiração Sempre no carro Eu estou a conduzir Tenho uma melodia Pego no telefone Não devia, mas não é para falar ao telefone É para o dictaphone Gravo Quem nunca, né? Gravo E depois tento levar isso para o estúdio Às vezes tenho semanas intensas Em que vou para o estúdio E tento criar alguma coisa E outras vezes em que já tenho a ideia E já sei que é aquele caminho que eu quero ir Por aí há músicas que eu já tenho Há três ou quatro anos Guardadas e ainda não foram lançadas E nunca lançaste Por isso, pronto, é que o tempo Às vezes precisamos mesmo de ir a estúdio Mas tu sentes pressão para lançar as coisas novas? Por exemplo, durante este ano Que estiveste mais afastada Sentiste essa pressão, sei lá, dos teus fãs? Acabo por sentir pressão Nem pelas pessoas que me seguem Mas sim por mim Porque eu também quero Ter músicas novas cá fora E sinto essa necessidade De mostrar o que é que eu tenho andado a fazer E o que é que pode vir aí O que é que eu consigo fazer no estúdio O que é que são as tuas maiores inspirações Tanto a nível nacional como internacional Tanto a nível musical como de estilo Porque aliás tu tens um estilo super próprio Mas em quem é que tu te inspiras? Que nos possas dizer Imagina, isto é bem confuso Porque... São tantas! Porque... A nível musical Eu acabo sempre por seguir a Anitta Ludmilla Pablo Vittar Gloria Groove Luisa Sonza Tudo o que vem do Brasil Acaba por... Por te inspirar Por me inspirar Mas gosto de Cali Uchis Nati Peluso Rosalia Cardi B Rihanna, né? Óbvio Sempre Até eu que nem sei cantar Me inspire na Rihanna Pronto E então ando sempre assim Pá, não tenho um artista Que me inspire mesmo a sério Vais bebendo um bocadinho de tudo A nível de concerto A Beyoncé, por exemplo Não é? Então, cada área Tenho pessoas diferentes Artistas diferentes Que me possam inspirar E também que te quero perguntar Porque isto lá está Falando de inspiração Também tu és uma inspiração para mim E aliás os teus looks no videoclipe do Ninja Estão... Estão incríveis Incríveis Não, vocês têm que ver É que vai desde a unha Da unha do pé Até a unha da mão Estão mesmo incríveis Em glitter Não, não Foi seguido E eu queria te perguntar Exatamente Tu já tens uma ideia E tipo, vês e dizes É aquilo que eu quero Sim, sim, sim Ou é tudo escrito Pela tua equipa? Não, para este vídeo Por acaso O primeiro look É que eu estou com as cenas Meio brilhantes De perlas e não sei o quê Pai, eu sabia que era ali Onde eu tinha que ir Então fui ao Google Pinterest E... Arranjei assim umas ideias Mandei para o stylist E disse É isto que eu quero Nesta onda E ele arranjou tudo Só aquele azul O azul O azul De ir ao supermercado Com aquele dos brilhantes Fácil, fácil Mas ele sou a pessoa De ir ao supermercado De pijama Na boa É pá, mas foram todos Os meus preferidos Eu nem consigo escolher É que eu não consigo mesmo escolher Eu também não consigo Olha, Belaya Nós não vamos ao supermercado Mas vamos fazer uma pausa Porque a Maria foi A conhecer o projeto Arte Dunk E já voltamos aqui à conversa E já voltamos aqui à conversa Com a nossa Belaya Obrigado, Maria Belaya, estávamos a falar aqui De looks E agora vou entrar Num tema mais Sério Ai Alguma vez Por exemplo Estavas-me a dizer Que vês as ideias na net E lances para o teu stylist Alguma vez Te disseram Para usares um look E tu disseste não Porque não estavas à vontade Nem confortável com ele Por uma questão de Exposição Corpo O que fosse A nível tipo Videoclip Não, mas em videoclip Ou fotos Tudo É pá, trabalho No geral Sim, sim É assim Eu também Eu gosto de me adaptar A todas as coisas Mas calma aí Não me metam tipo Um trambolho Isso também não Mas Eu gosto sempre Que tragam as ideias Visto E depois tento perceber Ok, se isto encaixa Ou se não encaixa Mas a minha pergunta Era muito no sentido De De tu passares Essa mensagem E desde sempre Que eu te conheço Que a passas Que é de estares à vontade Com o teu corpo Independentemente De tudo aquilo que aconteça Sim E daí eu estar-te a perguntar Como é que é para ti Lá está Usar às vezes Determinados looks Que podes não ter sido Tu a escolher Mas que se calhar Podem não me deixar à vontade Porque eu penso assim Se a pessoa que usava isto Era a bolaia Sim Mas eu nesses momentos Digo que pá Se eu não estou à vontade Então não Não usas Não quero Mas imagina Se calhar não é um à vontade A nível Tipo Ai, ai Está esta gordurinha aqui Não Não tem mesmo nada a ver comigo Não se identifica Não tem a ver com a parte física Exatamente Não tem nada a ver comigo Com a minha personalidade Todas as roupas Encaixam num certo tipo de pessoa A nível da personalidade Não a nível físico Claro Então eu acho que isso tem mais a ver Até com uma pessoa Se tiver uma grande autoestima Uma personalidade forte E souber realmente O que é Qualquer roupa assenta bem Então vai ficar Vai Com aquela roupa Vai ficar tipo Tchanã Entendes? E às vezes Há muitas roupas Que apagam Acabam por acabar Essa personalidade Apagar essa personalidade Basta tu não te sentires Tu própria Dentro de uma roupa Exatamente Mas olha nós temos Temos bastantes mulheres a ver-nos Principalmente no digital E eu quero te perguntar Qual é que tu achas Que é o trigger Para uma mulher E falo mulheres Porque apesar disto também Acontecer com homens Mas nós mulheres Sentimos muito aquela Pressão da sociedade Quando estávamos sempre perfeitas E belas Incrível Mas qual é que é o trigger Tu sentiste De pá Estou-me a cagar Para aquilo que os outros Pensam em relação ao meu corpo À minha imagem Àquilo À forma como eu me exponho Qual é que é ali O ponto de viragem Epá não sei Mas é Sempre me senti assim Sempre me supera à vontade Eu acho que a dança Também acaba por trazer Esse lado Porque na dança Nós mexemos o corpo Nós temos que estar realmente À vontade com o nosso corpo Para conseguirmos Movimentar E sentir a música Como ela é E então A dança Traz muito isso Quanto mais dançamos Mais nos sentimos melhor Com o nosso corpo Independentemente Se ele é maior Mais pequenino Whatever Então acho que a dança Acho que não Tenho a certeza Que a dança Trouxe-me isso E eu estou envolvida Com a dança Desde pequenina E a perceber O meu corpo E a sentir-me à vontade Com o meu corpo Por isso Dancem Que é a mensagem Que dançar faz muito bem A nossa alma A nossa autoestima A confiança Exato E dançam e abanem a raba Por amor de Deus Se não conseguirem um ginásio Dançam em casa Em frente ao espelho Naqueles dias Naqueles dias em que a autoestima Não está a melhor Vão para a frente do espelho Mesmo sozinhas Ou sozinhos Isto não é uma cena só De mulheres Frente ao espelho E abanem-se Olhem para vocês Se for preciso Chorem Às vezes nós choramos E estamos em frente ao espelho É verdade Eu já estimo assim Mas depois a pessoa Toma um banho Mete uma maquilhagem E depois já vai para o espelho E fazes mesmo aquela cara De Estou mesmo boa Sim, é verdade Aquelas posições Mais marotes E não sei o que Conheçam o vosso corpo Que também é muito importante Claro Claro que sim Olha, por falar em corpo Tu levas o teu Muitas vezes ao limite No sentido físico mesmo Aliás, no vídeo do Ninja Tiveste inclusive Que parar Eu vi o teu partilho no Instagram Por causa do teu joelho É verdade Como é que tu te preparas Fisicamente com um concerto Em que tu sabes Que vais deixar ali O teu corpo, a tua alma E tudo Olha, neste momento Nem sequer sei Porque como eu tenho A minha rotura de ligamentos No joelho Vou sempre com uma incógnita Porque Eu nunca sei Quando é que o joelho Vai dar de si Quando é que vai tipo Doer-me No carnaval Eu fiz um showcase E Durante esse showcase Há uma parte Em que é As bailarinas a dançar Cada uma Primeiro sou eu Peguei as bailarinas Sentiste a lesão E eu ia fazer o meu solo E pensei assim Ah, eu estou em banho Eu consigo fazer a espargata Eu vou fazer a espargata De certeza E estou a saltitar Saltitar, saltitar Faço a espargata E depois passei O meu joelho Pá E eu F*** Ai, podes dizer Não faz mal A gente mete um pi Afinal não consigo fazer Levante-me De costas para o público Assim Muito lenta A lentidão Assim em slow motion Vou, vou, vou Saio Até tipo Atrás da coluna Depois Viam as bailarinas E então eu conseguia Conseguia não estar no palco Vou assim Para trás da coluna Sente-me Choro durante 3 minutos Porque é uma dor Muito intensa É uma picada Muito fácil Choro, choro Durante 3 minutos Pensei assim Ok, vou acabar o concerto A sorte é que Isto dói durante 3 minutos 4 E depois passa E então Ok, vou acabar Está-se bem Estou pronta E então Quando entro nos concertos Eu nunca sei O que é que vai acontecer Mas fazes alguma preparação Tipo nas semanas antes A nível físico Ou tens algum ritual Tem que ter fisioterapia As coreografias Tem que Elas têm que estar Muito bem ensaiadas Para eu perceber Quais são os movimentos Que puxam mais Então esses movimentos Ou fazemos para o outro lado Ou giramos de uma maneira diferente E então as bailarinas Não dá com o joelho Vai com o outro Enquanto ao pé é dois Já Todas as bailarinas Têm que se adaptar a mim E o coreógrafo Também tem que perceber Ok, não consegues fazer assim Não Então vamos fazer assado Ok, está-se bem E tu tens exatamente Muito cuidado também A escolher a tua equipa Tens pessoas também Com que trabalhas Há imenso tempo Aliás Tu és uma artista enorme Com anos de experiência Mas estás sempre preocupada Em apoiar novos artistas E nós Aliás já te encontrámos Em eventos de lançamento Por exemplo Do primeiro single De alguém Porquê que isso é tão importante Para ti Ai, para já eu gosto de música portuguesa E ainda por cima se for mulheres Gosto mais e gosto de novidades E eu acho que é super importante A ver nos palcos todos Dos festivais todos Música boa De mulheres De artistas de diferentes dimensões Sim, sim, sim Eu acho que faz todo o sentido E de diferentes estilos de música Que não têm nada a ver com o meu Entendes? Eu agora Por exemplo A Inês Apenas A Jura A Yolanda A Blachi Também tiveste A Blachi Então São Artistas Que tu fazes a muito Que tu fazes a muito Que tu fazes a muito Sim, sim Mas como é que fazes essa filtragem? Vos receberem imensos pedidos De ajuda E de cura o vídeo Eu vou sempre Sexta-feira A Spotify A pessoa que esteja Sexta-feira Vou sair à noite E vai eu o que der Não, não Eu não saio à noite, pessoal Não saio à noite Devia sair Porque faz sempre Faz sempre bem Mas sexta-feira A Spotify Estou sempre a ouvir As novidades Da semana E então acabo Sempre por encontrar E gosto de pesquisar De andar a ver Gosto de uns artistas Que andam por aí E depois claramente Que vão para a minha playlist E se gostas Apoias naturalmente Exatamente Olha, dizes que não saís à noite Porque assim Com a mãe com duas crianças É difícil gerir aqui o tempo O que é que mudou em ti Profissionalmente Depois de seres mãe? Nada Principalmente depois do teu... Nada, mudou tipo Gerir o tempo Gerir o tempo De, por exemplo Se estou no estúdio Não posso estar até À altas horas da noite Porque tenho que ir para casa Porque vou buscá-los à escola Porque não sei o que É só isso Sentes que tens menos disponibilidade Para criar? Sim, sim Tenho muito menos disponibilidade Para criar Tenho que ser naquele horário de escola Ainda por cima O meu namorado É quem me grava Também vai comigo para estúdio Então Nós fazemos semana sim Semana não Esta semana, por exemplo Sou eu que os vai buscar à escola Então o meu horário É só de estúdio Só pode ser das 11 às 5 Claro Mas quando é ele Eu Se eu for para outro estúdio qualquer Já pode ser desde as 9 da manhã Até à meia-noite E então pronto Vamos gerindo assim Muito bem Olha, vamos também dar um saltinho À apresentação do livro Do Heber Marques Porque o Luís esteve lá E já voltamos novamente Aqui para um momento muito especial Com a nossa Belaia E já voltamos aqui novamente À conversa com a nossa Belaia Obrigada também ao nosso Luís E Belaia Eu Corta Olha, estamos mesmo no fim Antes Eu até estou nervosa O que vai acontecer a seguir Tu ainda não sabes Mas eu já sei É o problema Mas primeiro Antes disso Como é que vai ser o teu verão? Para onde é que vais andar? O que é que já tens marcado? Conta-nos Então As minhas datas mesmo Eu sou muito má Em memorizar datas Mas Estão sempre disponíveis Sei lá Instagram Instagram Facebook Coisas assim No dia 1 de julho Eu vou estar juntamente com a Guerrilha Girls No Small Summer Fest No Small Summer Fest Que é Imagina É um projeto Com vários rappers Sim Porque eu já fui rapper Há muito tempo atrás Tu fazes tudo Fake 5 bundas E eu nunca consegui marcar uma aula do fake 5 bundas Foi um furor Foi um furor Foi um furor Mas agora não Agora os workshops que dou De vez em quando fazes De vez em quando faço Sai um single meu E eu faço um workshop do single meu que saiu É um momento mesmo de partilha para toda a gente Vai para toda a gente curtir este single novo Porque tens uma coreografia ou um challenge associado a este desafio Não é? Sim, é verdade Pois E eu agora queria-te Por falar em challenge Queria-te ser eu a desafiar-te Para me ensinar Está bem Eu ensino Repara Leia Eu trouxe uma cábula E está aqui escrito Duas vezes rebola Uma vez para cima e dois para baixo Uma vez para cima e duas vezes para baixo Mas com a raba Tudo com o nosso pêssego Pois Pois outra vez Duas vezes rebola Depois outra vez Uma vez para cima e duas para baixo Para baixo Duas vezes para Não Não é? Aquilo não era o sinal de stop Não Vi mal Então vi mal E depois é Três vezes na diagonal Tal, tal, tal e repete Não, porque aquilo era o quadradinho É o quadrado É o quadrado Está bem E então devia ter escrito Quadradoinho Pois E assim as pessoas se calhar associavam melhor Tipo quadradinho Se calhar Fazíamos, não é? Fazíamos Bora então fazer Eu tenho aqui o vídeo Eu tenho que ter elemento visual Quer dizer, eu tenho o elemento visual Em persona Mas pronto Então vá Temos aqui só Vão ficar a chegar o senhor Vou tirar só o casaco Para vocês verem melhor Precisa Precisamos de rabo, não é? No fundo Mas vocês podem ter acesso a este challenge no Instagram da Belaya Isto é uma coisa para o mundo Vamos lá Então vamos lá, não é? Então é assim Duas vezes roda Duas vezes roda É um 360 Roda Roda E um Tal Dois Dois Ah, deixe mesmo tudo Deixe Ok Então roda, roda Dá-lhe para cima Baixo, baixo Ok Rebola Roda Roda Cima Baixo, baixo Roda Roda Cima Baixo, baixo Baixo Cima Baixo, baixo Cima Baixo, baixo Ok Mas falta uma cena para o lado E agora E agora é o quadrado Entendes? Assim Ok Assim Ok Assim E assim Ah, ok Tá, 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 tá Exatamente Este é o quadradinho mais fácil O mais difícil é assim Pois, se calhar não vamos para a cena É mais difícil Vamos pelo mais simples Vamos pelo mais simples Vamos tudo do início Uh, e agora Roda Roda Cima Baixo, baixo Roda Roda Cima Baixo, baixo Cima Baixo, baixo Cima Baixo, baixo Quadrado Quadrado E cima E cima 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 e cima E agora Agora Já estamos quase a acabar Não, é que depois é muito rápido Vocês vão ver Vamos fazer sete vezes assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Shake it, shake it Ok Bora Cinco, seis, sete, oito Solta Um, dois, três Opa, o meu rabo não faz isso Desculpa Não é preciso Não é preciso Não é preciso Não está programada para isso Não solta Vai, vai Estás pronta? Estou pronta Aí vem ela Agora é rápido, malta Cinco, seis, sete Bora Tal, tal Ai meu Deus Quadrado, não é? Tá Tá É isto Rebalas, rebalas Para mim, ver se em tá Olha a bolaia É pá Não é assim Isto é mesmo muito rápido Zero a dez Menos cinco Ela até foi tipo um seis Estou muito cansada Foi um seis É pá Porque também não Leve disto É dado um oito também Não é? Desculpa Fá, poça Quer dizer Só achava que Pronto Olha, acabamos a cinco Não, não Foi um seis Porque também não treinaste Não treinava E preciso de aulas Sim, não treinaste Mas uma hora Ficavas fixe Ok Numa hora E a cena é Imagina Este ritmo é Senta Olha Senta É assim Senta É só isto O que eu queria dizer É só isto Malta Vão ao Instagram da Belaia Siga a Belaia Acompanhem os concertos Que ela vai dar Façam o challenge É pá Leiam o livro É verdade Olha, tudo No tudo Ouçam que a música Escolhível em todas As plataformas digitais Está lá tudo Ouçam, partilhem Muito obrigada Obrigada eu Gostei muito Vamos dar um abraço Vamos dar, vamos dar Malta Você vai esperar A sua hora vai chegar A sua hora vai chegar A sua hora vai chegar Para me ver sentar Para me ver sentar Para me ver sentar